Olá, pessoal! Hoje eu tô aqui com uma queridíssima aqui de dentro do Instituto, que é a Isabela Landier. A Isa que ajuda tanto a gente na comunicação, nas redes sociais, e me ajuda muito a responder perguntas. Enfim, ela faz um monte de coisas, é que eu nem sei explicar tudo o que ela faz. Sei que ela é uma pessoa muito, muito querida e muito, muito importante pra nós. E, como vocês sabem, aqui no Instituto nós adoramos quando a pessoa é autista ou tem familiares autistas, porque, enfim, nós somos uma família e a gente adora esse assunto e nós temos uma política, uma dinâmica e um propósito a cumprir que a gente começa a fazer desde dentro da nossa casa até chegar aí nas redes sociais e chegar pra todos vocês. E a Isa tem um filhote, um filho autista lindo, lindo igual ela, assim, essa genética muito boa. E o Léo é uma criança um pouco mais velha. E aí eu queria trazer essa experiência de como é que são as terapias pra crianças mais velhas, o que que você acha que funciona, o que que você indica, o que que você recomenda pra que seja feito mais com crianças maiores, assim. Então, conta um pouco pra gente, do Léo. Bem-vinda! Obrigada, mas já começa emocionada, né? Você falando desse jeito. Mas muito obrigada, Má. Obrigada mesmo. Então, o Léo hoje tá com sete anos. Tá, e conta pra gente um pouco como é que ele tá. Ele tem a apraxia da fala, tem o TDAH, tem a dispraxia. Então, todos os dias a gente luta, não só pelo autismo, né? Pelas terapias, mas também pela fala, terapias de fono. Então, hoje o Léo, ele tá compreendendo muito mais coisas que ele compreendia quando ele era pequenininho. Quando a gente começou a descobrir o diagnóstico, ele não tinha contato visual. Hoje ele é esperto até demais, assim. Olha, ele dá uns pelés na gente que eu não consigo nem acreditar no raciocínio rápido que ele tem. Então, assim, hoje ele faz terapia aba, ele faz fono, ele faz personal dentro da psicomotricidade. Ele tem musicoterapia. Então, ele tem uma agenda super cheia, assim, de desenvolvimento mesmo. E, graças a Deus, tá caminhando muito bem. Participo sempre das reuniões, das terapias, dentro das terapias. Então, assim, é uma equipe multi, junto com a escola, que trabalha junto com a escola, que trabalha junto com a família. Então, eu acredito que isso faz muito bem pro Léo ter toda essa equipe em volta, dando todo esse suporte pro desenvolvimento dele. Sim, e pra quem não conhece um pouco desses outros diagnósticos, né? Quer contar um pouquinho de apraxia da fala, um pouquinho de despraxia, um pouquinho do TDAH? Meu Deus! É. Porque você vai mostrar de um lado não profissional, assim, na prática, na vida, assim, o que esses outros diagnósticos implicam na vida do Léo e da família de vocês? Eu acredito que, hoje, a maior dificuldade do Léo é a apraxia da fala. Hoje, ele fica muito ansioso, muito nervoso, porque ele sabe se comunicar. Ele usa o Snapcore, que é um aplicativo de comunicação alternativa. Mas ele quer se explicar tanto, de diversas maneiras, que ele acaba se expressando de forma comportamental. Então, isso influencia totalmente no comportamento dele, porque ele é um menino ativo. E, assim, ele tem a inflexividade mental. E, aí, nisso, ele quer as coisas do jeito dele. E, tudo bem, mãe, pai, entendem, entendem. Mas e as outras pessoas, né? Então, essa dificuldade de se expressar da maneira que ele quer, isso traz alguns prejuízos para ele. Tá, ele é verbal, né, Isa? Ele consegue falar, mas ele usa o sistema de comunicação alternativa aumentativo para explicar melhor e para ajudar ele em momentos que ele não consegue contextualizar em palavras tudo o que ele gostaria. Então, ele fala algumas palavras, hoje fala frases até duas, três palavras, consegue se expressar de alguma maneira, mesmo apontando, mostrando. Por exemplo, tem algumas coisas que não tem na prancha dele de comunicação. Ele vai pela cor das coisas que ele quer. Ele acha um caminho para expressar tudo aquilo que ele está pensando. Então, até chegar aonde ele quer. Então, assim, a fala dele, muitas vezes, é totalmente funcional, mas nem sempre ele lembra a palavra que ele quer falar. Entendi. E não era assim, ele não usava outros recursos para se comunicar quando ele era pequenininho. Então, a gente entrou com o PEX, e aí o PEX, acredito que com uns três aninhos e pouco, quatro anos, não fazia mais sentido, porque ele já estava se comunicando muito de uma maneira que a prancha dele teria que ser maior do que aquilo que ele estava. Então, a gente passou isso para o tablet, né? Então, para incluir coisas da escola, da alfabetização, do dia a dia, em todos os locais que ele vá. E acredito que, se eu não me engano, com quatro anos, ele falou a primeira palavrinha. Que lindo! Qual foi a primeira palavrinha dele? Água. Água! E ele está alfabetizado hoje? Hoje, estamos caminhando para isso. Então, assim, ele está na segunda série, está usando recursos de adaptação do PEI, junto com a equipe multidisciplinar, com a escola. Então, toda essa parte em conjunto. Então, estamos caminhando e ele vai chegar lá, com certeza. Ele começou a fazer o tratamento com quantos anos? Dois aninhos. Com dois anos. Vocês logo começaram rapidamente a começar as intervenções. E o que você acha que foi importante para esse processo de evolução dele? Porque hoje ele tem um super raciocínio lógico, cognitivo preservado, né? Ele não é só preservado, como ele tem uma boa habilidade cognitiva, ele é inteligente, ele se faz de várias maneiras entender e aprende e consegue se virar super bem na vida, né, Isa? O que você acha que foi o mais importante, assim, para a gente dar dica para as pessoas que têm crianças nessa mesma situação ou crianças mais velhas? O que você aconselha enquanto mãe que foi importante para o seu filho para que as pessoas façam também? Ah, eu vou voltar um pouquinho lá atrás. Quando o Léo tinha seis meses, a gente conseguiu identificar alguns sintomas. Falamos para alguns médicos, descartaram. E quando a gente começa, fica assim, não, então tudo bem, é coisa da minha cabeça. E a gente sempre observando cada coisinha que o Léo fazia ou deixava de fazer. E com um ano, ele falava e ele regrediu. E aí foi quando eu fui realmente para o neuro e descartaram o autismo. Eu tive carta descartando. E eu acho que, assim, eu nunca deixei de seguir aquilo que estava no meu coração. Aquilo que eu achava melhor para o meu filho. Tudo bem, os médicos, muitos são estudados, enfim. Mas se eu tivesse desistido ali, talvez ele estaria com mais prejuízos do que ele... E não ter desenvolvido tanto como ele desenvolveu hoje. Aos dois anos, eu coloquei ele na escola. Uma escola menor, uma escola que tinham, acredito que, seis alunos na sala dele. Então, era um olhar mais individualizado. Cheguei na escola, falei sobre atraso no desenvolvimento. Falei que o Léo tinha algumas questões a serem investigadas. E a escola falou, não, mas ele não tem nada, Isa. Olha lá, ele faz isso, ele faz aquilo, de acordo com a idade dele. Vocês podem observar, daqui a um mês, você me retorna, me dá um feedback de como que está o Léo com outras crianças. Me chamaram na escola e falaram, olha, acho que você deve, sim, investigar. Ah, até que sim, alguém te viu, né? Todo mundo está indo contra, todo mundo desqualificando a sua preocupação. Isso é uma coisa muito angustiante para uma mãe. Porque nasce uma mãe, nasce já uma angústia inerente, assim. E também as pessoas vão minimizando essas coisas que as mães vão falando, né? Porque tem já uma fama de mãe ser neurótica, de mãe ser hiper, super hiper protetora. Mas você estava falando de coisas sérias, de neurodesenvolvimento, né? E que bom que mesmo assim você insistiu e conseguiu uma intervenção ultra precoce. Bem precoce, com dois anos de idade. É uma intervenção considerada precoce, né? Que bom! Enfim, alguém te ouviu. Quantos anos ele tinha quando alguém te ouviu? Dois anos e um mês. Dois e um. Isso, ele foi para a neuropsicóloga e de lá então não parou mais as terapias. Antes de terminar a avaliação neuropsicológica, a psicóloga falou, coloca ele nas terapias, vamos começar. A gente não pode perder tempo. Então, assim, graças a Deus eu tive bons profissionais depois dos dois anos do Leonardo. que me escutaram e que fizeram, então assim, independente se tenha o diagnóstico, se não tem, se você acha que tem algum atrasinho, vai atrás, procura. Qualquer dúvida, procure um médico. Uma consulta vai fazer você abrir as portas de diversas coisas do seu filho. Então, assim, nosso coração de mãe é nosso coração de mãe e não adianta, assim. É o que eu penso, porque é seguir nosso coração e a gente observa nosso filho 24 horas por dia, 7 dias na semana e saiu de nós, né? É, é, saiu de nós, né? Não, mas eu gostei muito desse depoimento porque eu tenho certeza que tem gente que passa por isso de ser, assim, e está passando neste momento por isso. Por isso que é importante, assim, se você está vendo esse vídeo e se identifica, coloca aqui nos comentários para a gente como é que é com você. Porque isso faz com que a intervenção acabe sendo adiada, né? E você poderia ter, com dois anos de idade dele, né? Você poderia ter continuado ouvindo isso e aí até uns três, quem sabe, três anos e meio, principalmente por ele ter a inteligência preservada. As pessoas veem que ele fazia coisas super legais e inteligentes. Daí que dificulta mais mesmo, porque uma criança que chama muita atenção, que tem muitos atrasos, que tem um monte de prejuízos, qualquer um sabe olhar, mas uma criança que tem um diagnóstico com sintomas mais leves, que precisa de menos suporte, é mais difícil. E pode ser que você continuasse ouvindo isso com dois e meio, três anos de idade e que as pessoas podem estar passando por essa situação, assim. Então, eu amei teu conselho. Eu acho que isso é muito verdadeiro e precioso. De todas as terapias, então, que você fez, a mais importante foi você ter insistido, que na verdade não foi uma terapia em si, mas foi uma ação. Foi você ter insistido em não se conformar com um é assim mesmo, tá tudo bem, vai passar, vai ficar tudo certo. Foi você ter insistido em... Insistido no teu filho, insistido em lutar por ele, né? Sim, com certeza. Porque, assim, eu não me conformava em um pediatra falar pra mim, você não desenvolve seu filho, você não estimula. E eu passava, eu sou formada em pedagogia também. Mas você teve que ouvir isso? Você teve que ouvir? Aos seis meses, o pediatra falou, você precisa estimular... Você teve que ouvir que a culpa era sua. É, é falta de estímulo, é falta... E eu olhava e me olhava como mãe, eu falava assim, não, não é. Então, eu tinha certeza daquilo que eu estava fazendo dentro de casa e tinha certeza daquilo que eu estava falando, né? Então, eu olhava assim e eu falei, não, eu vou atrás e vou até o fim, até passar todos os testes e alguém falar, ele tem autismo ou ele não tem autismo? Muito, muito legal. Iza, eu não sabia que você era formada em pedagogia. Que interessante, né? Porque, olha só, você dá área e isso pode ter te facilitado, te favorecido, porque você já tinha um conhecimento sobre crianças e você sabia que você estava cuidando dele direitinho. E a gente nunca acha que está fazendo o suficiente porque a gente não dorme direito, porque uma criança pequena não dorme, uma criança autista tem mais transtorno do sono ainda do que crianças com desenvolvimento sem autismo. Então, a gente nunca está fazendo tudo o que a gente planejou fazer na gravidez, tudo o que a gente sonhava, nunca está usando todos os livrinhos que a gente comprou, todos os brinquedos que a gente pretendia, nunca! Porque o dia a dia operacional de um pós-parto, de uma criança pequena, é muito diferente de tudo o que a gente idealiza quando a gente está grávida do primeiro filho. Então, mesmo sabendo que você ainda não estava fazendo tudo o que você pretendia, gostaria, porque nenhuma mãe consegue fazer mesmo, eu estou dizendo muito por mim, e mesmo assim você continuou tendo a certeza de que você estava estimulando de alguma maneira boa, talvez não o quanto você gostaria, mas de uma maneira benéfica e saudável e que não era falta de estímulo, né? Sim, exatamente. E assim eu falo, o diagnóstico do Léo veio como, assim, ufa, eu entendi, agora eu vou correr atrás e vamos lutar para isso, né? Então, quando você fala de todos os livrinhos, de todas as coisas que gostaríamos de fazer com os nossos filhos, a gente tentava, mas ele se esquivava, ele, quando um pouco maior, então eu olhava, falava assim, redirecionava, fazia algumas coisas, mas na intuição, né? Sem saber diagnóstico nenhum. E, de repente, um pouco mais de informação na internet, aparecem alguns vídeos sobre o assunto, sintomas, eu mandava para algumas pessoas, as pessoas falavam assim, não, Isabela, é coisa da sua cabeça. Aí eu falo assim, não é, eu vou atrás e vou até o fim. Então, graças a Deus, e tive bons profissionais para me encaminhar para boas terapias, terapias que funcionem, que trazem o desenvolvimento da criança também. Então, graças a Deus, fui bem acolhida. Que legal, Isa, parabéns, uma história de muita luta, histórias diferentes, né? Cada um passa por uma história, em alguns pontos a gente se identifica, mas cada um tem a sua luta. Muito legal você poder trazer isso aqui, expor isso aqui, porque tem outras pessoas que estão passando por essa situação. Muito, muito obrigado por falar sobre isso, por falar um pouco sobre o Léo. Ele é uma criança encantadora, assim, eu acompanho vários capítulos dessa história e a gente vai querer saber mais sobre o desenvolvimento e a evolução dele. Obrigada e parabéns, parabéns pela mãe que você é. Parabéns por tudo que você faz por ele, uma família nota mil, assim, que realmente não desiste, não para e dá tudo o que pode para que esse ser se desenvolva no potencial máximo que ele veio a fazer nessa vida, né? Obrigada, Mãe, eu quero agradecer você, quero agradecer o Instituto, que não só me acolheu como profissional, mas me acolheu como mãe, acolheu meu filho, eu só tenho a agradecer de estar aqui, eu estou até emocionada de estar aqui, porque eu me sinto em casa e me sinto ajudando ao próximo, tendo o meu lado profissional, tendo minha parte como mãe, tendo o meu filho acolhido por vocês também, então, assim, é um sonho hoje que eu vivo, assim. Então, muito obrigada. E você faz muita diferença na vida de milhares de famílias, porque o que você faz tem um impacto que ajuda muita gente. Então, obrigada mesmo e que bom ter você, que bom, que sorte a nossa ter esse time que a gente tem, né? Obrigada, Má. Obrigada, Isa, um beijão, beijo pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri